E aí, ó Vai começar a sair aqui a lancha, ó Vai começar a lancha agora, aí, ó Tá na companhia pra vocês, na ponte, lá Aí, ó Tá na companhia 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 Tchau Tá na companhia Tá na companhia Tá na companhia É o Rio Amazonas E aqui vamos distanciando de Manaus Tchau 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 Tchau